Música Boa tarde galera. Queria primeiramente agradecer a organização aqui do TEDxIndiaTuba ao Lucas, é uma honra estar aqui cantando para vocês. Então eu preparei duas músicas para cantar para vocês e eu espero que vocês gostem. Lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O teu olhar vem de encontro ao meu E meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim E eu fico o tempo todo a imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se eu fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços vem e me namora Penso estar vivendo uma ilusão Sem saber se me quero ou não Quem dera se a resposta fosse sim Mas acho que já nem liga pra mim Se for assim o meu coração Sofre só sem você em vão Bate mais triste então Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar Que com você tão bem aconteceu Que sente amor tão grande quanto o meu Abra os olhos veja quem te adora E sonha com você no mundo afora E volta só pra te dizer Me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços vem e me namora Abre os braços vem e me namora E a próxima que eu vou cantar E a próxima que eu vou cantar chama Pisando Descalço Não sei se vocês conhecem É da banda Maneva Então espero que vocês gostem De novo Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira Sem era nem beira Deitado na esteira vendo o luar Pega o meu violão Canto uma canção que já fez maluco se por a dança Aquele doce que deete a mente no desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza Não importa a feira é dia de dordeira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de dordeira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de dordeira e não de trabalhar Eu brinco pelo espaço estreitando laços Eu não tenho fados para carregar Minha vida é plena, não faço besteira Peço padroeira pra me abençoar Escuto meu coração, pois minha razão Muitas vezes atrapalha o meu pensar Ele me trouxe o discernimento justo No momento em que eu pensei parar Saí do dilema, entre asfalto duro E olhar paredes, prefiro cantar Hoje na natureza não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa, a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa, a feira é dia de doideira e não de trabalhar Muito obrigada! E aí 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 E aí